Carreta, réus, transporte, transporte réus, é um pedrinho ou uma carreta? Vê pra mim Veículo longo pra frente Vou tentar analisar o... fazer os deslocamentos da ultrapassada Tá sujo Só pode ser um carro crônico, tá lento demais, né? Olha, é um bitrinho, olha Para ultrapassar a imperfeita Lá no canal Norte de Minas Se inscreva no canal, deixa o like Tchau Tchau Tchau